O qual todo mundo achou interessante acabar com a reeleição. Tem algumas alegações, pelo que eu não era prevê-la naquela época, algumas alegações que foram nós não podemos fazer do Legislativo Municipal o mesmo que está sendo feito com a Assembleia Legislativa do Paraná. Não preciso comentar mais a respeito disso, porque vocês viram depois do que aconteceu. Aqui diz que só terá uma reeleição. Atualmente não pode reeleição. Então, querendo estabelecer a reeleição sobre a película ilusória de que ela será tão somente única, só uma reeleição, acontece que a reeleição, sendo uma, e como o mandato do presidente é de cada dois anos, um período apenas, e o mandato para vereador são de dois períodos, ou seja, quatro anos, havendo apenas uma reeleição, se esse presidente, reeleito uma única vez, for reeleito em seu mandato, nasce um novo mandato. Ele pode ser, então, o vereador e será contado como a primeira. Na verdade, na prática é a terceira. E aí depois ele pode, num meio, numa única reeleição, ser votado pela quarta. Porque quando é renovado um mandato eletivo, né, com o sufragio popular, não conta como reeleição, porque é um novo mandato. E a reeleição só vai acontecer no meio daquele mandato, para mais dois anos como presidente. Traduzindo, miúdos, nós, se tivermos a sorte de ter bom presidente, poderíamos ter presidente por 20, 30 anos. Se tivermos o azar de ter mau presidente, na minha opinião, tipo a de concúria, nossos justos e companhia limitada, nós só entendemos por 20, 30 anos. O que é curioso, é que, quando eu entre nessa casa, tentaram voltar à reeleição. E a minha colega do PT, ela usou o seguinte teor, renovando já o que foi falado sobre a Assembleia Legislativa, mas também, lembrando, alguns casos que estão já em outras câmaras, falando que isso seria um absurdo, e usando todos os termos que eu usei até agora. A disposição de alguns colegas é que voltem à reeleição. A minha grande preocupação é que, quando se tem o poder, o vereador pede curso, que custa para essa casa 2, 3 mil reais, e volta sabendo, talvez, menos do que sabia, e quem paga a conta é a casa. Mas como aquele vereador, aquele político, ganhou um curso, dois, três, nós chegamos a casa, aquele vereador teve dez cursos. Custou caro, não é isso? Eu tive a impressão que ele não saiu sabendo muita coisa, não. Mas, logicamente, foi vedada a reeleição, em 2001, para que não fosse usada a casa, e o dinheiro público, como massa de influência para a nova eleição do presidente. Não estou falando do senhor presidente Humberto, não estou falando especificamente nenhum, mas os momentos que tivemos no passado não nos habilita a votar, voltar à reeleição. Eu sou contra a reeleição. A emenda continua em discussão. Vereador Eric Baldino. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, município aqui presente. Agora há pouco, um vereador fez uso da palavra, disse que o executivo estava na mão dos vereadores. Eu acho, com todo respeito, acho que é o inverso. Mas quero dizer que esse vereador não está na mão de ninguém. Eu voto de acordo com a minha consciência, desde que, quando na campanha, assim, eu acompanhei junto com o prefeito e falei que sempre que houvesse projetos que fossem benéficos da população, estaria votando favorável. Com todo respeito, senhor presidente, eu acho que o senhor vai dominando, administrando bem essa casa de leis. Se esse projeto fosse para dar mais um mandato ao senhor, eu votaria. Mas eu não posso ser colivente comigo e demais companheiros de votar esse projeto. Eu não sei. Ninguém aqui tem essa segurança que vai estar aqui nessa casa de lei na outra legislatura. Eu não posso votar favorável esse projeto de forma alguma. Com todo respeito, repito, se esse projeto fosse exclusivo para dar a sua reeleição, poderia sim votar com o senhor. O senhor está administrando bem. Eu não posso votar companheiros vereadores, que é um direito meu. eu não posso votar, tirar o meu próprio direito. E também apelo aos senhores. Eu não posso acreditar que vereadores possam votar favorável em algum projeto para tirar seus próprios direitos. Já que vereador tem pouco direito. Tudo é inconstitucional. Então, com todo respeito a essa casa de lei e a todos os vereadores, voto com certeza absoluto contra a reeleição. A emenda continua em discussão. Eu também faço aqui as palavras do vereador Alivaldi, porque eu inclusive já dei entrevista à imprensa que eu seria o contrário à reeleição. Eu sou contra isso, não só como presidente da casa, como prefeito, como governador, presidente da república. Eu acho que eles têm quatro anos. E sempre eu falei nada contra a pessoa do vereador Gilberto. É aquilo que o Demetro fala. Nós vamos dar uma ferramenta por ficar 20, 30 anos. É claro que cada decisão, Alivaldi, cada vereador tem que ser respeitado. E com todo respeito à casa, eu serei o contrário a essa, a reeleição do presidente. A emenda continua em discussão. Com a palavra, vereador Silvio Estar. Serei favorável a esse projeto. E quero dizer ao vereador Alivaldi e ao vereador Leonildo que vossas excelências não vão ter seus direitos privados de forma nenhuma. Poderão ser candidatos. Reeleição não quer dizer somente do atual presidente. Vossas excelências podem montar suas chapas e participarem da reeleição. E disse muito bem, vereador Alivaldi, nosso presidente está fazendo um excelente trabalho. Seria muito, seria difícil de repente, não consigo explicar da forma correta, mas impedir o nosso presidente de participar de uma reeleição, isso sim seria ruim para essa casa. Então nós não temos o direito de cercear o nosso presidente de participar de uma reeleição. e no mesmo mandato eu digo o seguinte, a gente pode acompanhar aí o trabalho do presidente e, como disse o vereador Demetrio, e pode dar a reeleição sabendo do bom trabalho. Em contrapartida de um mandato para o outro, é óbvio que os vereadores vão reeleger o antigo presidente se quiserem, mas mudam muito os vereadores. Então, não dá para dizer também que de um exercício para o outro será reeleito o presidente, o mesmo presidente. porque, como eu falei, essa casa teve uma renovação de mais de 50%. Então, o nosso presidente Humberto foi eleito pela maioria, mas por vereadores que estavam assumindo e confiaram no trabalho dele. Mas isso não quer dizer que vai ocorrer a reeleição para o próximo exercício, até porque essa casa vai ter uma renovação. Então, eu sou favorável à reeleição, meu voto é favorável. com a reeleição.